Pesquisadores de Goiás estão desenvolvendo produtos para diminuir a dependência dos fertilizantes importados. A mineradora na região metropolitana de Goiânia funciona há 30 anos produzindo brita e outros materiais para construção civil. Nos últimos anos, as pesquisas feitas neste pó mostraram que ele é rico em potássio, cálcio e outros nutrientes ideais para lavoura. O produtor rural já tem essa opção de fazer essa escolha de defensivos e insumos químicos importados ou insumos nacionais, que são nossos aqui, estão no quintal de casa, que é rico aqui no estado de Goiás, rico no estado de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. Há quase 50 anos, o Brasil é dependente dos fertilizantes químicos que vêm de outros países. Mas foram a pandemia e a guerra na Ucrânia que mostraram o custo dessa dependência. Em 2020, a tonelada de cloreto de potássio custava R$ 2 mil. Ano passado, o preço dobrou. Hoje, a tonelada está custando R$ 6.300, aumento de 215% em dois anos. Por enquanto, esses materiais extraídos das mineradoras não vão substituir os fertilizantes importados, mas vão diminuir a dependência do Brasil, que hoje importa quase 90% dos insumos que são usados na agricultura. As pesquisas da Embrapa mostram que hoje o país tem apenas 30 jazidas produzindo esses nutrientes para o agronegócio, mas com um potencial enorme de crescimento. E o potencial que nós temos hoje no Brasil é para gerar pelo menos 500 minas desse tipo, e hoje nós temos apenas 30 produtos registrados. Nós podemos ter, pelos estudos que nós desenvolvemos, nós podemos ter até 500 produtos só a partir da mineração já existente. A extração de fertilizantes orgânicos ainda é tímida no país, mas vem crescendo ao longo dos últimos anos. A estimativa da Embrapa é que para atender todas as áreas agrícolas do Brasil, são necessárias 75 milhões de toneladas. Faz dois anos que este produtor de Goiás trocou os insumos importados pelos fertilizantes extraídos das rochas. Viu o custo da produção cair 57%. Nós tivemos no ano passado um excelente retorno com o uso desses materiais. Foi uma forma de baratear nossos custos, remineralizar no nosso solo e atuar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, orgânica. As pesquisas da Embrapa também ajudam pequenos agricultores. O fertilizante ecológico vem da palha, esterco de animais e do pó de rocha das mineradoras. Esses materiais são muito ricos e esses materiais não podem ser desperdiçados. A gente precisa reciclar esses materiais na propriedade. Um dos princípios é conseguir a maior independência possível para o agricultor de insumos externos.